E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo, vem, meu cachorro Eita, vamos entrar na dois baile, só manda elão Tchaca 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 na buchaca O barulho do meu lulo, batendo na tua tabaca Tchaca 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 na buchaca O barulho do meu lulo, batendo na tua tabaca Quando toca, você já me enxergar, fica apaixonada Tchaca, 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 o barulho, o barulho, o barulho, o barulho. Tô torcendo São Paulo, por Coritinho, por Palmeira. Vem, 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 tá cano, boceta. Venho Shankar, meu boceta Tábado em pôla rasteira Feita cano bucita, vai caralho Feita cano bucita, vai Feita cano bucita Toma de bola rasteira Feita cano bucita Feita cano bucita E aí DJ Guida Zio, tá vagabundo mesmo hein cachorro Feita, metralha dos bares, é mandelão Tchaca 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 na bucita É o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Tchaca 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 na bucita É o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Quando toca, você já me pega Fica apaixonado Tchaca 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 Se torcem p'um São Paulo, Pro Corinti, p'um Palmeira Vem p'um Tô Carro, Sounds, prau São Paulo, Pro Corinti e por Palmira Ex były topection é constitua Festa a casa ou poceta Festa a casa ou poceta Festa a casa ou poceta Da mitralha dos bais Só mandelão haha Então chame ela pra treta, que quando chega lá é só piro na tua buceta Então chame ela pra treta, que quando chega lá é só piro na tua buceta Olha o recadinho que eu tenho pra tu, olha o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona, que lá vai piro 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 Solta o ponto, solta o beat, solta a porra toda, caralho Olha, tem telefone aí, tá te ligando aí, tá te ligando aí, tá te ligando aí, ó Eita, é uma metralha dos baile, sou mandelão Eu não sei que não tá merigando, acho porque que não tá com saudade Essa novinha tá me sufocando meriga de dia de noite de tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, pra sentar na minha pica mais tarde Olha o recadinho que eu tenho pra tu Olha o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona, que lá vai piru Flexiona, que lá vai piru Flexiona, faz a posição e desliga mesmo, vai Flexiona, que lá vai piru Flexiona, que lá vai piru Yeah, Zeminha, solta o ponto, solta o beat Solta a porra toda, caralho Aê querida, é hoje hein, é hoje Nunca deixa pra amanhã o que se pode fazer hoje hein Então vamo que vamo DJ Douglas, vai, é ele de novo DJ Tzinho, é o bravo de novo É o bravo de novo É o bravo de novo Ela vem toda se querendo, cheia de fogo que ela tá Hoje tem sucesso, mas tu não pode esplanar Vai novinha de quatro, oi vai de lado, ela vem jogando Vai novinha de quatro, oi vai de lado, ela vem jogando O G da Luz só com o quintinho que o bagulho já tá rolando O G da Luz só com o quintinho que o bagulho já tá rolando Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Vai pra casa do caralho que você tá baceta de graça Vai pra casa do caralho que você tá baceta de graça Vai, toma, senta, vai, toma, senta, vai, toma, senta, vai, vai, que delícia Vai, toma, senta, toma, vai, toma, senta, toma, vai, toma, senta, toma As periguete do morrão já tá sendo convocada As safada do morrão já tá sendo convocada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada DJ Douglas, vai, é ele de novo DJ Desinho é o brabo de novo É o brabo de novo Ela vem toda se querendo, cheia de fogo que ela tá Hoje tem sucesso, mas tu não pode esplanar Vai novinha de quatro, o invadilato ela vem jogando Vai novinha de quatro, o invadilato ela vem jogando O G da luz chamou o quintinho que o bagulho já tá rolando O G da luz chamou o quintinho que o bagulho já tá rolando Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Vai pra casa do caralho que você tá faceta de graça Vai, toma, senta, vai, toma, senta, vai, toma, senta, vai, toma, senta, vai, vai, que delícia Vai, toma, senta, toma, vai, toma, senta, toma, vai, toma, senta, toma As periguetes do morrão já tá sendo convocada As safada do morrão já tá sendo convocada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada DJ Mandrake, 100% original Puba, puva, 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 puva Hoje é a tropa que faz se amar E você vem rebolar no safado O BN deu o papo que hoje é por causa de ideia O BN deu o papo que hoje é por causa de ideia É pau na xereca, é pau na xereca, é pau na xereca das piranhas chapreca É pau na xereca, é pau na xereca das piranhas chapreca É pau na xereca, é pau na xereca das piranhas chapreca DJ Mandrake, 100% original Hoje a tropa que vai te chamar, e você vem rebolando o sofá O BN deu o papo que hoje é por causa de ideia O BN deu o papo que hoje é por causa de ideia É pau na xereca, é pau na xereca, é pau na xereca das piranhas chapreca É pau na xereca, é pau na xereca das piranhas chapreca É pau na xereca, é pau na xereca das piranhas chapreca É pau na xereca, é pau na xereca das piranhas chapreca Tamo comigo chalela Hoje é rave na favela Hoje é festa na favela Realizei o meu sonho E desfruto dentro dela Realizei meu sonho E que a felicidade impera Entre as favelas Hoje é rave na favela Hoje é festa na favela Realizei o meu sonho E desfruto dentro dela Realizei meu sonho E que a felicidade impera Entre as favelas Tô de pião lá na favela Tá garoto pra uma donzela Mô, tô do ano na fizera Só piscatão, dança e viela Mil e duzentas, é a cilindrada Tamo no pião lá na quebra Realizei o meu sonho Fazer a cria da favela E tamo comigo se alegra Tamo comigo se alegra Hoje é rave na favela Hoje é festa na favela Realizei o meu sonho E desfruto dentro dela Realizei meu sonho E que a felicidade pera Entre as favelas Hoje é rave na favela Hoje é festa na favela Realizei o meu sonho E desfruto dentro dela Realizei meu sonho E que a felicidade pera Entre as favelas Quê? E que Dak Selma e tal? Ok. Foi uma coisa mais bastante Mais muita coisa ó Com a normalidade o meu sonho E que a felicidade o meu sonho O que é o baile? 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 Eu só ando com o malagueiro E o genino é de verdade Tchau! Tchau pra a procidade Tchau! Tchau pra procidade Tchau! Tchau pra procidade DJ W Porra Os menino evoluiu, tá de ron, 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 de quebra No Jardim Brasil, Mercedona na favela Encosta lá pra ver noite, todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando como alogueiro, e os menino é de verdade E eu só ando como alogueiro, e os menino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando como alogueiro, e os menino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade Os menino evoluiu, tá de ron, 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 de quebra No Jardim Brasil, Mercedona na favela Encosta lá pra ver noite, todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando como alogueiro Hora fazer a menina dançada De lei WM de novo né Tu já fica empolgada mulher Sabe que no meu som é te dançar Então prepara que vai começar Senta pra ela, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Ela papapá, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar E poupa é rec, é tchau E a dedo pro mimimi E ela vai pro barifar Que tá nem a dia Sozinha não quer só ter assim E ela faz bum 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 pra cima Ela faz bum 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 girar Senta pra ela, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Ela senta pra que tanta força Moça, moça WM de novo né Tu já fica empolgada mulher Sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta pra ela pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra ela pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Ela papapá pra que tanta força Eita moça assim vai machucar E poupa é requetial E a dedo pro mimimi Ela vai pro barifacta nem aqui Sozinha nunca solteira assim Ela faz bum 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 pra cima Ela faz bum 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 girar Senta pra ela pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra ela pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra ela pra que tanta força Moça, moça Ah, ah, ah Ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário aí, não tô te entendendo Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye Normal, normal Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pá Eu tô chorando mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Normal, normal, pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pau E aí Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha um tanto de milionário aí, não tô te entendendo Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em me dar Eu tô chorando mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pau Normal, normal, pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pau E aí Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha um tanto de milionário aí, não tô te entendendo Eu tô chorando mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi pau O seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi papo O seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi papo O seu amor foi bye-bye Normal, normal O seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi papo Eu tô chorando Mas vou super Quem é essa mina Que domina Que tem a marquinha de biquini Ela adora rebolar Toca minha mina Sua linda Desculpa Mas só amo você Quando é papo De rebolar Vai pra capucu Vagabundo Piscininha é vulco Vem pro game Chama elas pra jogar Eu maluqueiro Prostituto De carteirinha assinada E tudo Tá mó gol Zolantia Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Então vai Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Tem essa mina que domina Que tem a marquinha de biquini Ela adora rebolar Ela adora rebolar Entra no clima Sua linda Desculpa Mas só amo você Se é papo De rebolar Vai pra capucu Vai pra capucu Vagabundo Piscininha é vulco Vem pro game Chama elas pra jogar Eu maluqueiro Prostituto De carteirinha assinada E tudo é tudo É tudo do Zolantia Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Abu era uma menina Que andava toda desengonçada Com o nariz escorrendo Cabelo todo pra cima Daí colocaram o apelido dela de Bu Porque sempre quando ela chegava Ela assustava todo mundo Só que faz uns 5 anos que eu não vejo a Bu Aí ontem Tá eu com meus parceiros curtindo na baladinha Chegou uma mina gostosa pra caralho Falou, oi Gusta Falei, oi Ela, sou eu, a Bu Não é possível Eu tive que falar assim pra ela Eta Bu, cê tá bonita Eta Bu, cê tá gostosa Eta Bu, cê tá cheirosa A Bu, cê tá maravilhosa Eta Bu, cê tá bonita Eta Bu, cê tá gostosa Eta Bu, cê tá cheirosa A Bu, cê tá maravilhosa Hoje a Bu tá bonita Hoje ela tá malvada Depois que ficou grandinha, a buzinha tá tarada Hoje já vou tá bonita, hoje já vou tá tarada Depois que ficou grandinha, ela ficou mais safada Taca, taca, taca bunda Taca, taca, taca raba Taca, taca, taca bunda Taca, taca, taca raba Você tá grande, pode vir em mim Você tá grande, pode vir em mim Vem que hoje eu tô facinho, hoje eu tô molequinho Você tá grande, pode vir em mim Era uma menina que andava toda desengonçada Não é possível Eta bu, cê tá bonita Eta bu, cê tá gostosa Eta bu, cê tá cheirosa A bu, cê tá maravilhosa Eta bu, cê tá bonita Eta bu, cê tá gostosa Eta bu, cê tá cheirosa A bu, cê tá maravilhosa Eta bu, cê tá maravilhosa Eta bu, cê tá maravilhosa